Olá, estamos começando mais uma aula e agora o momento mais esperado que é a prática de tudo aquilo que você aprendeu desde a primeira aula da playlist. Então aqui nós aplicaremos o que você aprendeu do insert, delete, update, select, a conexão, porém tudo orientado a objetos, tá? Então nós faremos um CRUDE. Então olha só como vai funcionar, nós temos aqui duas áreas, que é a área do cadastro na esquerda e na direita nós teremos as informações cadastradas e toda essa movimentação que eu vou fazer aqui vai estar fazendo a movimentação lá no banco de dados. Então vamos começar cadastrando uma pessoa, vamos cadastrar a Maria Aparecida, eu vou colocar um telefone qualquer e o e-mail dela. Vou clicar em cadastrar e ele já apareceu aqui ao lado e nós temos a opção de excluir ou editar essa informação. Vamos cadastrar mais uma pessoa, que vai ser o João Henrique. E aí eu vou esquecer de colocar o telefone. Então olha só, se eu tentar cadastrar, ele não permite, preencha todos os campos. Então ele está evitando alguns erros. Outro erro que nós evitaremos é permitir que e-mails repetidos sejam cadastrados. Então cada pessoa tem que ter o seu próprio e-mail, não podemos cadastrar duas pessoas com o mesmo e-mail. Então vamos colocar aqui o João. E o e-mail dele vai ser joao.gmail.com Vamos cadastrar, já apareceu aqui, a lista está em ordem alfabética. E aí eu vou cadastrar outro João. Porém, ele passa um e-mail que já está cadastrado no sistema. Então eu vou copiar e colar aqui o mesmo e-mail e tentar cadastrar. Olha só, e-mail já está cadastrado. Ele não permite acontecer esse erro nesse sistema. E aí nós temos a opção de editar. Então se eu clicar aqui em editar, você vê que as informações da Maria veio aqui para a esquerda. E aí você pode fazer a alteração que você quiser. O botão foi alterado de cadastrar para atualizar. Então eu vou colocar aqui, Maria Aparecida 555. Cliquei em atualizar, ele já atualizou o e-mail. Certo? Vamos atualizar aqui também o João. Então eu vou editar. As informações vieram para cá. Vou alterar o telefone. Cliquei em atualizar, ele já atualizou aqui o telefone. E aí você pode também excluir. E aí excluindo tudo, ele aparece, ainda não há pessoas cadastradas. Certo? Então esse é o nosso projeto que vamos começar a criar a partir dessa aula, número 5. E nós vamos até a aula 10. Nessa primeira aula, nós faremos apenas a parte visual. Vamos apenas criar ali o HTML e CSS. Na próxima aula, nós vamos começar com o PHP. Nós vamos criar uma classe, o construtor, as funções e vamos começar a aplicar isso. Então nessa aula aqui, é aonde nós faremos o HTML e CSS. Então vamos começar. Aqui no htdocs, vamos criar uma pasta chamada Crude Pessoa. É aqui dentro onde nós vamos colocar todos os arquivos. Aqui no Sublime Text, vamos adicionar essa pasta ao projeto. Então você vai procurar Crude Pessoa. Vai dar um OK. E vamos criar, dentro dessa pasta, três arquivos. Vamos salvar como index.php, que é onde vai ficar o HTML e também PHP, mais pra frente. O segundo arquivo vai ser o CSS. Então eu vou chamar de estilo.css. E o terceiro arquivo, que será uma classe que nós vamos criar. Eu vou chamar de pessoa.php. Essa classe nós vamos começar a fazer na próxima aula. Vamos até chamar aqui de classe.pessoa.php. Então vamos lá, vamos começar aqui no index. Eu vou colocar a estrutura básica do HTML, rapidamente. Então é o doctype, HTML. E vamos colocar o link pra chamar o CSS. Você pode tirar esse type, que não se utiliza mais. E no nosso caso aqui se chama estilo.css. Então o que acontece? Nós temos duas seções aqui do lado esquerdo e do lado direito. Então nós podemos criar, utilizando a tag section. Vamos abrir duas tags section. E vamos dar um ID. Então a primeira vai se chamar direita. E a segunda esquerda. O primeiro lado nós temos aqui um formulário. Com alguns inputs e um botão. Pra criar formulário nós podemos utilizar a tag form. Então vamos colocar form. E dentro desse form, alguns labels e inputs. Primeiramente eu vou colocar um título escrito cadastrar pessoa. Vamos começar abrindo um label e um input. Você pode copiar e colar embaixo, que nós vamos ter três. O primeiro label será o nome. Então vamos escrever aqui, nome. Depois vem telefone e e-mail. O nome será do tipo texte. O telefone também. E o e-mail também. Vamos colocar já os names. Pra pegar a informação depois com o PHP. Então, name, nome. Name, telefone. E name, e-mail. Esses names vão ser pra pegar a informação que a pessoa digitou dentro da caixinha. Nós vamos ver na próxima aula. E aí vamos colocar também um ID. Pra poder ligar ao label. Então vai ser ID, nome. ID, telefone. E ID, e-mail. E aí a partir disso, nós podemos ligar ele ao label. Através do for. Então aqui no label você vai colocar a palavrinha for. E colocar o ID, nome. For, telefone. E for, e-mail. E falta também o nosso botão. Então vamos colocar mais um input. Que vai ser do tipo submit. E também o value, que vai ser cadastrar. Terminamos aqui o primeiro lado. E agora vamos para o segundo lado. Nesse caso aqui eu inverti, né? Primeiro é esquerda. E depois é direita. Então nós fizemos a esquerda, agora vamos fazer a direita. O que nós temos aqui na direita? Então olha só, nós temos nome, telefone e e-mail. Eu vou cadastrar rapidamente uma pessoa pra você ver a estrutura. Então olha só, nós temos aqui quatro colunas. A coluna nome, telefone, e-mail e mais uma coluna onde vai ficar dois botões. Então o que nós podemos fazer é criar uma tabela, onde a tabela terão quatro colunas e aí as linhas vão ser os registros do banco de dados. Então vamos fazer isso. Vamos utilizar a tag table. Aí é sempre aquele padrão. Primeiro a linha, que é o tr. E depois as colunas. Que são os tds. Então nós temos aqui quatro colunas. A princípio, três colunas. Aqui será o nome, telefone, e e-mail. Esses são os títulos. Agora vamos abrir mais uma linha, que são para as informações. E aí, olha só, nós temos aqui quatro colunas. Nós temos uma quarta coluna pra colocar os botões. Então vamos colocar quatro tds. E é lógico que essas informações, elas terão que ser colocadas com PHP. Como nós estamos na primeira aula ainda, colocando apenas CSS, eu vou deixar por enquanto uma informação fixa, apenas para você visualizar como vai ficar. Mas depois nós vamos alterar com PHP. Então eu vou colocar aqui uma pessoa aleatória, que será a Maria. Vou colocar um telefone, que nem existe. Um e-mail. E aí, na quarta coluna, nós temos dois botões. Eu não vou colocar um input aqui, eu vou colocar um link. E aí esse link vai ser como se fosse um botão. Então vamos abrir um A. Será o primeiro link, o primeiro botão, que é para editar. E vamos abrir mais um A, que vai ser para excluir. E aí, como temos quatro colunas, acaba que aqui vai ficar vago, tá vendo? Nós temos apenas três colunas. Então, nesse último TD do e-mail, vamos utilizar o atributo co-span2. Dessa forma, essa coluna vai ocupar duas colunas. Então acaba ficando quatro também. Certo? Então vamos ver como que está ficando isso. Eu vou abrir aqui o local host. Cru de pessoa. E nós temos aí a página com HTML puro. Agora vamos formatar com o CSS. Vamos para o arquivo CSS. E começar resetando os valores padrões do documento. Então você vai colocar um asterisco. Eu vou tirar o padding e o margin. Vou deixar também uma fonte family Arial. Não é muito recomendado você colocar o fonte family padrão aqui no asterisco. Mas como eu não vou utilizar nenhuma outra fonte, eu vou colocar aqui mesmo. Vamos formatar o label e o input. Eles são display inline. Então vamos colocar display block. Para que eles fiquem um embaixo do outro. Olha só. Já ficou aqui um embaixo do outro. Vamos colocar um line height. A altura da linha de 30 pixels. E a altura 30. Para que ele fique centralizado verticalmente. Vamos tirar esse outline que fica azul. Então vai ser outline none. Se você não liga, então você pode deixar ele. Mas eu não gosto. Então olha só, ele já saiu. Vamos alterar o font size. Para 13 pontos. Agora vamos formatar o form. Eu vou colocar uma largura de 330 pixels. Um background color vermelho. Só para poder visualizar. Então, ó. Esse é o form. Aqui no label ainda, eu vou colocar uma largura de 100%. Que é o tamanho do form. Então você vê que o input e o label ocupam 100%. Vamos alterar aqui para a cor padrão já. Que é a cor RGBA. 000. Transparência 2. Vamos colocar também um padding. De 20 pixels em todos os lados. Vamos formatar o botão. Então vai ser input. Type. Submit. Eu vou colocar um margin top. De 10 pixels. Para dar uma afastada ali no botão. No formulário, vamos colocar uma margem de 30 pixels em cima e embaixo e zero dos lados. Só para dar uma empurrada para baixo o formulário. Então o que acontece? Nós temos aqui o formulário. Mas ele está dentro de uma sessão chamada esquerda. E nós temos aqui a outra sessão chamada direita que possui a tabela. Então vamos formatar essas sessão chamada direita. Começando aqui pela esquerda. E depois a direita. Como nós queremos uma do lado da outra, você pode colocar uma largura e colocar um float left. No meu caso, eu costumo utilizar a porcentagem, que eu acho muito mais fácil. Então eu vou colocar aqui uma largura de 35%. E a cor de fundo, vermelha. E aí, quanto sobra para 100%? Então aqui na direita, vamos colocar uma width de 65. Com a cor rosa. Só para você enxergar onde elas estão localizadas. Então olha só, nós temos aqui 35 e 65. Só para você visualizar melhor, eu vou colocar uma altura. De 500 pixels. E embaixo também. Vou salvar e atualizar. Então olha só. Nós temos dois blocos. E aí como nós queremos o rosa aqui do lado, você vai utilizar o float left. Na esquerda. E float left na direita. E agora sim, ficou um do lado do outro. E aí nós temos esse formulário, que ele pode muito bem ficar centralizado aqui nessa área vermelha. Então você vai voltar aqui em cima do formulário. E dos lados do margem, você vai colocar automático. Então vai ser 30 em cima e embaixo e automático dos lados. Dessa forma ele vai centralizar. Certo? E agora vamos mexer com a tabela. Vamos começar colocando uma cor nessa tabela, para poder visualizar. Então essa é a área da tabela. Eu vou colocar uma largura de 90%. Então olha só, ele ficou 90% dessa área rosa. E eu vou colocar o margem automático. Para poder centralizar também. Vamos formatar agora a linha. Então o tr. Eu vou colocar um line height de 30 pixels. Que é a altura da linha. De 30. Para não ficar tão grudado. Então olha só, ele já deu um espaço. Vamos arrumar aqui os títulos, para eles ficarem diferenciados. Para isso eu vou colocar um id. Então no primeiro tr. Vamos colocar um id título. Então o tr com id título. Vai ter uma formatação diferenciada. Vamos colocar em negrito. Então font, weight, bold. A cor de fundo RGBA 000.6. E a cor da letra branca. Nós já temos aqui o nosso título. Vamos fazer essa tabela descer. Da mesma forma que o formulário. Então aqui no table. Na margem. Vamos deixar padrão 30 também. Em cima e embaixo. E dos lados automático. Para ficar na mesma altura ali do formulário. Vamos alterar a cor. Dessa tabela. Vai ser um RGBA 000.2. Vamos tirar essa cor rosa. E essa cor vermelha. Então olha só. Já está ficando muito parecido. Com o nosso original. Para ficar mais parecido. Eu vou colocar tudo em maiúsculo. Nome. Telefone. E o e-mail. Eu vou formatar também. A coluna. Então o TD. Ele vai ter um padding. De 0 pixels. Em cima e embaixo. E 5 dos lados. Só para dar um espaçamento. Certo? Então ele já separou um pouco aqui. E agora só falta formatar os botões. Os links. Então vamos colocar aqui. O A. Para ele ficar parecido com um botão. Eu vou colocar um background. Brown. Branco. A cor da letra preta. E um padding de 5 pixels. Vamos colocar também uma margem. De 0 pixels em cima e embaixo. E 5 dos lados. Para poder separar eles. E também o text decoration. None. Para tirar o underline. Já ficou bastante parecido. Só vamos arrumar aqui a setinha. Descadastrar. Colocando um cursor pointer. Agora sim. Ele aparece a mãozinha. Vamos terminar arrumando esse título. Cadastrar. Porque ele tem que estar centralizado. Então H2. Text Align. Center. Certo? Então nós terminamos a parte visual. Na próxima aula. Nós vamos dar continuidade. Criando o banco de dados. E também começando a nossa classe. Que vai fazer aí. Todo o processamento que nós precisamos. Espero que você tenha gostado. E nos vemos daqui a pouco. Tchau.